A minha academia, hoje será o dia da tua graduação Os teus vestes só são pesados por causa da gordura O que eu tô a fazer contigo é uma lipoaspiração Eu sou o sniper mais perigoso da história Um por um tu acabar com a competição A única vez que eu quase errei o alvo Foi quando mirei na cabeça e acertei no coração Ninguém tá o todo Nunca terás a capacidade de criação que eu tenho Só vas atingir o meu nível Quando o cartório notare o teu desempenho Terminaste o ano letivo Tinha cadeiras que não concluíste a 100% Numa reunião de 100 horas de tempo Vais ficar de pé Porque magnata não leva a cento Você quem? Recebeu o salário do pecado Hoje eu trouxe no Ilinga pra te entregar Invejantes como você querem que eu ataco mais Mas é uma coisa que vocês não sabem Puta que vos pariu Ando com um grande peso na minha consciência Porque a última vez que eu ataquei Savimbi não resistiu Eu vou te fechar em todos os cantos Projudicar-te por quilômetros Porque eu detesto ser imprudente Claro que eu não sou o murro que se tu não saltas Eu sou toda a muralha da China na tua frente Pelo que eu vou te fazer É bom que acredites mesmo na Bíblia Porque vais precisar de algo para te exaltar Francisco, tira a ideia de seres o mais quente do jogo Porque nesse nível está serenado Dizem ser brasa Mas quando te dá um chá quente não consegues tomar sem soprar Salomão Eu nem sequer ligo para o título que tu ocupas aqui na Liga do Fly Se eu te chamar de rei é só pelo nome Do mesmo jeito que eu chamo o jogador holandês Memphis Dubai Tudo bem que já viveste momentos de glória Mas hoje aqui que a tua ficha cai Vim te atirar do Bars Khalifa Para te mostrar que um assassino do BPC Não compete com um Dubai Magnata Você só será suicida Porque suicida tem atuado Estás perdido Volta para casa Toma banho Troca de roupa E vai se procurar Porque os vossos insultos nas redes sociais É que andam me fazendo vos poupar Eu não perdoo ninguém O fato de dizerem que nós dois somos bruxos Não quer dizer que hoje eu vou atenuar No vídeo também Não temos o mesmo calibre Nem na escrita Nem na fala Então Be quiet And shut the fuck up Enquanto continuares assentados Na burrice Nunca vai chegar aos pés do mais fraco da Liga Então stand up E tu não tens conteúdo para enfrentar neste confronto? Porque és dono de uma cru Que nunca vão ficar prontos Apro... Aprende como se faz uma sequência Deixa eu terminar, família Aprende como se faz uma sequência insana Cães ladramas não causam interferência na caravana Mais apreciado do que a existência da marijuana necessário Tipo a influência dos nirvanas Bife comigo nunca acaba Tipo divergências consulanas Me parar Só com interveniência soberana Firme no movimento Tipo a resistência suburbana Pesado demais Para tua consciência liviana Com deficiência craniana E sapiência mediana Liberta-se das tuas convivências mundanas Para estar-se em transcendência espiritana Dizes ser o quinto da Separta Mas não tens eficiência espartana Esse aqui é o mais próximo Que tu estarás da inteligência sobre-humana Isso é uma magia cerimonial Onde eu represento todos os elementos do bentragrama Tu fazes duplos sentidos Eu faço rimas tridimensionais As minhas cordas vocais são hologramas Eu sei bem onde tu buscas a tua inspiração Eu sei bem onde tu buscas a tua inspiração Vamos ouvir família Eu sei bem onde tu buscas a tua inspiração Porque eu sei qual é a função do teu diafragma Não importa quantos Steve Jobs ou Bill Gates existirem A tua dama será sempre a melhor garota de programa No dia... Rei eu não vi reinar Eu vi reivindicar um trono que nunca mereceste Vou reintegrar todas as leis e cláusulas que desobedeceste Vou reimportar e reingressar todas as vezes que todos os erros que cometeste Farei o rei tombar e tomar do próprio veneno que aqui puseste Vou redimir o rei como uma peste Refundi-lo bem como uma creche Aliás, errei, rei, farei o rei Prescindir e exprimir a minha abordagem como teste Vou repetir para ver quem num buraco onde te meteste Porque vocês reis da classe do Herda, Eloy, Panda Foram feitos para o Kuduro e não para o Rap Seja sincero Na história do rei rebelde É verdade que não existe um gladiador mais podre que este Batalhas bem... rimas bem gato Depois Rony, sol bem grande Batalha demora boa e fica tipo um pau de cast Você... Cimenta Eu sou num rimo com muita profundidade através do nosso baixo nível de compreensão Porque existem rimas que eu crio que a tua fé pode chegar lá, mas a tua consciência não É melhor acreditar que cuspir na cara nunca forma que eu achei de não te humilhar Porque eu te odeio e pra sempre vou te odiar Quando morreres no teu funeral na hora do eleger o fúnebre eu vou te criticar Sabias que é se possível assistir um filme que não te apresentar? Vou te passar um pouco de noção para parar-lhes de rimar por ilusão Dentro de nós existe algo que se chama imaginação E não de são produzidos os filmes da nossa vida que assistimos na reflexão E não numa televisão É tanto conhecimento que se eu te transferir de forma digital Tu vais desaparecer no tempo e no espaço Que nem a Lucy quando atingiu os 100% da sua capacidade cerebral Uma luta contra mim de uma forma literal O teu corpo vai sair com mais sinais do que comunicações e linguagem gestual Essa temporada não tem para ninguém seu renascimento do regime Salazar A tua mente é que nem um computador avariado Se eu te assaltar não irei preso Porque tu não sabes como processar Dizem que eu sou mal agradecido Por isso mesmo é o que eu serei Tu rimas sob pressão Por isso não consegue ser coercivo Porta-voz da substração Tudo que rima é ser negativo Não percebo nada de adição nem divisão Por isso rimas no diminutivo Sei que não tem problema de audição nem divisão Então viste e viste que nessa batela não vai sair vivo Nessa estrada não és automobilista Tu és espião Dentista em serviço Eu acho que eu arranco da tua boca o título de melhor rompedor da nação Com classe conquisto O pseudônomo de romper com a caneta mais pesada da competição Parece feitiço Que até mesmo sem saldo consigo te chamar atenção Sou sempre bem visto Até por quem nunca pensou em viajar de avião Teu forte é decorar Isso não é novidade para a população Até o físico sabe que Esse tem fraca capacidade de criação Você só cuspe mesmo Cada barra tua já foi uma publicação E de tanto rimar as coisas que vês no estado Já vês a função pública na tua composição Engraçado como a escolha dos nossos nomes foi algo certeiro Porque não se escreve Valdemar, verdadeiro, vencedor, sem V Tal como não se escreve panchlaneiro, panuleiro, perdedor, sem P Carrego esse game no meu peito PSP You better than me Despeito uma faca na barriga Primeiro eu vou para aqui Depois eu vou para ali Como se eu tivesse a tentar cantar o coro da música dos SSP Até ficar Aprenda a falar com regras Não te preocupe que nem sequer vais sangrar O teu discurso está sempre repleto de erros Para de lhe empantorrar Na construção de frases tens que usar os blocos gramaticais para te assegurar Usas muito linguagem terra a terra Um dia o teu lexico individual vai cultivar O lápis, mano O lápis O lápis É o que está a te faltar É o que está a te faltar As intercessões e locuções que trazem os discursos de direitos e indireitos empregados Não! É melhor parar por aqui, não sou pago para te educar Estás a ver do jeito que falas? É mesmo para lhe matar Também não é para lhe pegar É para lhe pegar Também não é para lhe tocar É para lhe tocar Um rei se expressa exatamente assim Era mesmo isso que eu tinha para te falar Nem tudo é para te ensinar Mas aqui tem livro para te dar Car da puta Car da puta Yo! Eu acompanhei a tua trajetória na liga Sempre fui teu fã Disso não tenho vergonha de dizer Meu objetivo foi sempre não te ver evoluir Eu estou muito orgulhoso de você Mas esse teu espírito Ei! Dorme! Se eu te encontrar a passar fome bem magrinho Irei te alimentar até ficar bem nutrido Porque só um gajo que trabalha no matadouro Sabe que um porco magro não merece ser abatido Maquilhagem até pode esconder os defeitos da tua cara Mas sua morte irá corrigir o erro de teres nascido Cuidado comigo Eu até quis fazer piada sobre a tua vida Mas vejo que a própria vida já fez isso por mim Eu estou tão distante... Eu estou tão distante de ti que eu devia estar a batalhar com serafins e querubins Corto da cabeça, arrebento-te os miolhos com barbequim Vou dividir o teu corpo em dois tipo a antiga Alemanha E o moço roto será um muro de Berlim De frente pra trás e nem de trás pra frente Entende? Dizes ter dinheiro na conta Mas ainda assim o teu estilo não é conta Giante Parece ser o ponto final Porque só apareces na ponta da frase Valdemar e Rimar Nesse jogo nós fazemos um par elegante Tu só és um participante Porque eu sou um príncipe Tu és um principiante E mais antes Ouço um desculpe que ninguém consegue terminar Me enfrentar com graves problemas da tola Tu nunca vais acabar comigo Eu sou a pobreza em Angola Vou pedir encarecidamente na organização Para não pensar que podem pôr-me a qualquer ui Que se comporta como um banco Nessa batalha eu tenho prioridade de te romper Como uma grávida no banco Um artista é visto como espelho Mas o teu reflexo deixa muito a desejar Saiba-se expressar De tanto atropelar-se a gramática Um dia vão só te denunciar Tudo bem que é com os erros que se aprendem Mas você costuma exagerar Para de fazer confusão com as palavras Nem porque és do bairro que tens que resolver tudo a lutar Para lhe matar Não é pá A forma curta é pra Não é li É li Não é matar É matar Despreças às pressas E pra essas tuas rimas terem peso Tens que melhor Te jogar de um prédio de 100 andares É poupar a tua vida Porque os corpos sem massa Não são afetados diretamente pela força da gravidade Então não haverá impacto na tua queda Eu só não cago por cima de ti Porque não é ético fazer merdas em cima de merdas Se eu tenho Batalha com o I.M. trouxemos barras de outro nível Os que estavam preocupados ficaram tranquilos Só que esses burros com inteligência na cabeça Só chegam nos copos Não conseguiram entender aquilo No vídeo também Silêncio Que tem que falar de milhões É o preto chato que tem Vamos ouvir Que tem que falar de milhões É o preto chato que tem um cão Que também tem cão dele Cada sapatilha com um mosaico Cada bago de arroz com um garfo Janta com quem e o E.M. todos a usarem Meias mais caras que o próprio sapato Não é você que dorme no beliche Se tapa com um guarda-fato Dorme sério Acorda ressacado Uma mota Pensa que é empresário Até pra pagar renda Tá dependendo do salário Que Deus vai te pagar Pelos teus pecados Não sou da tua espécie Mônica vai investigar Não te engane Deus criou da ti A mim ninguém me criou Eu sou a Netherlands Essa liga trabalha ao meu favor O salário do Flyer É quem tu vai pagar Não quis batalhar de novo com a Hidra Por isso é que eu mandei te repescar Não fui com a cara do sanguinário No corpo do jurado E nem com a Inamoto Nas câmeras Lhes mandei trocar Sem vocês notarem Pode me matar? Estou gastando E gastando dinheiro de taxa Toda hora vir aqui batalhar Esse carro é pra nós os inteligentes Vocês os burros Esperam a Minas do MP lá Nunca te vimos a fazer Aplausos 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 Arranco os teus olhos Para nunca mais teres um ponto de vista Corto as tuas bolas E fico a brincar com todas elas Como se eu fosse um malabarista Ayrton Senna no rompimento Sabes o que é que eu vou fazer contigo? Aaaaah Descobre sozinho Eu não vou te dar nenhuma pista Eu provavelmente irei preso Aplausos Quase nunca mandas pães Esses muito fraco no pugilismo Essas tuas piadas que escrevesse um dia o Hitler Vai te xatear e retraser o nazismo Não exista nada que me impeça de estar acima De quem está no topo do monarquismo Aqui tu pode ser o numero um Mas consigo estar na tua frente Me colocando na posição do zero como algarismo Mas pra não falar de seu solo Eu não sou um bom acolhedor Deixa eu te falar o que acontece em Luanda Quando você chega, já começamos a te boicotar Nesse vídeo, quando chegar a tua vez A noite de dia vai mandar avançar E quando perguntarem quem é um fraco Vai mandar te buscar Vais conhecer, ué de babuzeira Nós não partilhamos essas nossas irmãs bonitas Se você conquistar uma No dia do teu inovado E eu e o pé de galho Vamos partir as cadeiras Vamos aterrorizar a tua alma E na noite de núpcia Eu e o Scroquicuia Vamos partir a cama Vais conhecer, ué de cenas paranormais E no teu casamento Se servir arroz com feijão Eu e o Elenco da Paz Vamos receber exigindo direitos autorais Puto, bem-vindos a Luanda Onde o teu amigo de manhã Vez de te cumprimentar Te manda facu Tu até podes pensar Que nos falta um parafuso na cabeça Viste, ouro Estamos mais se bem do que tu É aqui onde todo mundo Tenta exagerar E você não está a entender Atendendo essas tuas fracas vitórias Essa cidade ainda não chegaste de conquistar Não passas de um frouxo Até Luanda que fica molhada à toa Até agora não conseguiste liberar A tua ansiedade era só chegar Realmente tentar romper com o Paz Lainero Se no tango perguntaste Planta, planta Já perguntaste quem plantou? Estás aqui a fazer o que aqui Como gladiador seu jardineiro É bem-vindo a essa cidade Onde todo mundo fala o que bem lhe convém E manda todo mundo lixar Para ninguém lhe aconselhar É aqui onde o preto show fala Que quem tu é em Portugal Mozambique Guiné Não é internacional Puto, estás a viajar à toa, rapaz Já temos um boi de problemas em Luanda Veste aumentar mais Vais aprender que com colher não se toma sopa Quer me cheirar? Tipo, sou coca Não vou recuar Eu tô com a minha tropa Tô a te pisar Batalha não Isso é uma sagra que tu não tens como escapar Eu sei que vou te romper Porque a linguagem que havia expressa Deixou bem clara a hora que vais atravessar Trouxe uma raiva nos versos Tipo de um familiar que quer te enfeitiçar Não vais pensar que é praga Vais pensar que é toda a república tcheca Tá mal de suar Yeah Tal como o Deweezes Também vou te dar com pau Guaranão manga Fica ao teu critério O sabor do sumo Eu já passei por um membro Lhambeiro da Vigeng Então não é você Que vai me fazer ver fumo Nem queria Nem queria te castigar tanto Também vou fazer isso só de abuso E como objetivo é te baralhar Vou levar o horário Pra te deixar confuso A tua vida não é feita de reciprocidade Devido ser mal like que és Te deu chapada Não consegues devolver Porque só sabes voltar com a ex Você anda muito antiquado A tua forma de pensar Já não se usa desde o século III Não tens importância A semelhança dos teus ancestrais Carregas a mesma corrente de invalidez Até o teu avô lhe mataram a tiros Mas a polícia só estava preocupada Com o barulho que a arma fez Contra os altos e baixos da vida Eu atiro teu corpo pro chão Contra fracos eu não tomo medidas Eu tiro medidas pro teu caixão Contra os fatos e atos da vida Eu suspiro pra teres inspiração Contra ambacos eu não escrevo rimas Eu enxaculo e faço doação A tua frustração o resultado Comigo tu não zoas Das muitas voltas pra atacar os teus adversários Não consegues mandar uma linha direta Isso só vai acontecer quando eu te mandar pra UTI Os teus sinais vitais vão sair de uma montanha russa Pra uma linha reta Eu não sei porque tu te achas tão especial assim Se tudo que fazes aqui eu pego na minha roupa E faço o dobro Pouco a pouco eu parto Copo a copo corto corpos Entorto tontos Enforco porcos Afogo tolos Distorço troncos Desloco ombro Sufoco loucos E encosto todos na parede E é contra a parede que vais começar a pensar Em todas as merdas que já fizeste E eu só não te retiro a vida Porque eu não posso te tirar Algo que tu nunca tiveste Eu sei Criminalistas a essa altura já devem saber Que tudo que pensavam acerca de mim era truque Dizeram que eu virei brinquedo das crianças A essa altura já devem saber Que não é aconselhável Deixar as crianças brincarem com chuc Meia palavra basta por um bom entendedor Mas tu precisas de explicação Então vou te cortar as mãos Pra poder resolver os teus problemas de dedução A minha criatividade começa nos limites da tua imaginação Já que a tua força está no cabelo Então a organização devia te aplicar uma sanção Você me vencer Nem que a vaca calada tuça Se isso acontecer Eu vou te levar na União Soviética A te esmagar até o teu corpo Parecer uma salada russa Panchelaneiro, rei dos trocadilhos Grande erro que cometeste Uma pila no teu cu e outra pila na tua boca Foi o melhor duplo sentido que já fizeste Magnata Aqui os melhores se conhecem E vocês os fracos só se ouvem dizer Tu já não és inteligente E quando fazes sexo Ficas um burro com muito prazer Não espere-se que um dos filhos do tu Peque perdendo contra ti num rompimento Porque com conhecimento Eu estou a libertar a África À espera que o bã Bata no teu rosto E te prova que a comédia no hipop Nunca foi consagrada como um dos elementos Sempre trouxeste um argumento leve Típico de um rapper banal e vagabundo Quando Titanic afundou Estavas lá Eu vi Foste o único que não foi profundo E essa é a diferença Entre alguém que usa os punhos Pra matar qualquer gajo Que se põe no seu caminho E alguém que usa punhos Pra fazer puxinhos Eu nunca perco Eu nunca perco Não tem nada que tu pensas Que pode me levar à destruição Conheço bem as debilidades da tua cabeça Fui eu a pessoa que te fez circuncisão Nas colo ou na liga Nunca tive problemas Massa Só irei torcer por ti Quando eu deixar a tua estrutura corporal Toda torcida Te rompo sem instrumental Porque a ideia de tu me vencer E será abatida Te bato sem usar nenhuma técnica Pra aprenderes Fazem de tudo Pra ganhar a minha confiança Ainda assim vos condeno Que nem os fariseus Odeio quando dizem Que eu fiz homem A minha semelhança Olha bem pra ti Tu não és nada parecido Com esse Deus As minhas pregas São pragas Contra presas Prestes a serem devoradas Tu não prestas preto Isso são pregos Presos na tua garganta Tiram meus prematuros Que rimam de forma Precoce no pretérito Perfeito Mas não dizem nada Ou as tu vais aprender Que a solução Pra tua sede Pelo sucesso É beberi za algo Oxigenada Perfeito Perfeito